Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer. Bom galera, esse vídeo aqui eu quero dizer pra vocês um mod bem bacana. É o mod de você cultivar minérios no survival. Esse mod aqui é pra você pegar as sementes deles, só tem no survival mesmo, né? Que é pra cultivar. As sementes estão aqui do lado do frango, aqui embaixo. São 7 sementes, são de 7 minérios, só colocar de... De dia aqui. Mas vamos começar, ó. A gente vai plantar uma, aí vamos plantar as outras. Eu vou plantar tudo aqui primeiro, peraí, é mais fácil, né? Aqui, aí deixa eu pegar o... Como é que é o nome? É... Não é fácil, eu vou colocar no criativo que a gente já planta os negócios aqui. Aí depois eu vou pegar esse negócio aqui pra crescer mais rápido. Que é a... Monimew. Vamos lá plantar. É... Estão plantando, peraí. Aqui vocês podem ver que eles vão nascer em forma de desligo, Mas não se preocupe aí, galera. Agora a gente vai ter que explorar um pouquinho aqui, Até loupar os itens aqui, ó. Nos casos, se não demorar muito aqui, é... Eu vou... Eu dou um corte no vídeo aqui. Bom, galera, agora é... Começou a loupar os itens aqui, ó. Vocês podem ver que ainda tá nascendo alguns aqui, ó. Aí, ó. O 7 é isso aí. E ainda você pega a semente de volta. Isso aqui é muito importante, porque... Vai que você quer aquele minério, né? Aí você não consegue bem dizer de... Você vai lá, acha um diamante só. Mas é que... Você pega esse diamante, tem como gravitar, né? Aí você vai pegar... É... Semente normal de trigo. E você vai colocar, tipo, um bloco de... Um só bloquinho de diamante. Um bloco não. Um minério de diamante. E vai fazer a semente. É bom que as sementes dropam de volta aqui. Dá pra você continuar fazendo isso sucessivamente. Até você conseguir fazer, tipo, sua armadura, sua espada aí. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Se inscreve aí no canal. Tô com muita opção assistindo pro meu canal aí. Mas foi isso daí mesmo. Falou. E tchau.